Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, na área trazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire. Então se você curte novidades do Free Fire aí, né, notícias, vazamentos, explicações de alguns modos, se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder, beleza? Tô aqui na minha conta secundária, galera, olha só o que eu tenho na minha conta secundária, vocês viram ali? É o Dino Fran, galera, é o Dino mais raro que tem no Free Fire. Hoje em dia ele se tornou o Dino mais raro, mano, porque poucas pessoas tem ele, diferente do Dino Tigre, né, que muita gente conseguiu pegar ele, e esse aqui pouca gente tem. Vamos lá, oficina da Xande, galera, desconto de até 75%, tá? Depois que você escolher três itens, e você vai ter o desconto de até 75%. Eu já fiz um vídeo sobre isso hoje de manhã, explicando aí. Lembrando que hoje é dia 18 de outubro, galera, tá? Então muita gente às vezes assiste o vídeo depois aí, e vem comentar a coisa aí embaixo que não tem nada a ver, achando que ainda tá na data, galera. Hoje é 18 de outubro, esse é o terceiro vídeo após a grande atualização que teve o B18 aqui no Free Fire, beleza? Vamos pra frente. Faça login e jogue por armas permanentes de 18 a 21 de outubro. Galera, isso aqui, muita gente tava comentando que essas caveirinhas iriam dropar depois das partidas, dependendo do desempenho da sua partida, ela ia tá dropando. E não tá, cara. Eu já joguei aí vários modos contra squad, modo solo casual, solo ranqueada, squad ranqueada, e não dropa, mano, tá? Só tá vindo aqui nesse evento de login, ou com você comprando a caixa premium, né? Que você ganha aí os vouchers e pode ganhar também a skin pra você trocar aqui. Aliás, você ganha os vouchers não. Você ganha as caveirinhas ou a skin das armas que podem ser trocada por vouchers Tiki-Ti, Tiki-Ti Ouro, Tiki-Ti Arma Royale e vouchers da Incubadora, cara, beleza? Esse evento vai do dia 18 até o dia 24, mano. E aqui o pacote de luxo da Shani, Royale Especial, né? Por até 35, a partir de 35 diamantes, você pode tá ganhando aí a Shani, a personagem especial, né? E depois, mano, com certeza ela vai vir aí na loja bem carinha. Eu acho que ela vai vir na faixa aí de uns 1.499 diamantes. Esse é o preço que eu acredito que ela vem, tá? Mas aí fica a seu critério, né, mano? Vou tentar aqui. Vamos pra frente, galera. Recarga de série Maria Olete. Esse aqui é o evento de recarga. Vai acabar até o dia 20, ou seja, faltam dois dias, né? Ou seja, segunda-feira já tem um novo, uma nova recarga, né? Um novo evento de recarga. E é onde eu acho que vai vir aquela mochila vermelha do, do, do morcego, mano. Porque eu acho que aquela mochila ainda não veio aqui pra gente. É capaz dela vir na próxima, no próximo evento de recarga. Vamos fechar mais aqui. Missões aqui. Calma aí, galera. Missões de atividade? Não, calma aí. Eu quero falar pra vocês, galera, a respeito de uma coisa que eu já vi aqui. Vamos primeiro ver aqui se já saiu aqui o novo diamante royale, cara. É que tava previsto pra sair agora. Eu acho que faltam poucas horas no momento da gravação. Faltam 44 minutos pra sair. Mas eu precisei fazer logo esse vídeo pra mostrar aqui pra vocês uma coisa muito interessante. Pode até ajudar vocês aí na hora de vocês comprarem os tickets diamante. pra vocês estarem tentando pegar aí aquela skin massa que vai vir daquela caveira que é os reis do submundo ou demônios do submundo. Uma coisa assim, mano. Que vai chegar daqui a pouquinho aqui no Free Fire Brasil. Vamos lá, galera. O que eu quero falar pra vocês é aqui, ó. No evento de recarga. Você vai clicar aqui, ó, no seu diamantezinho aqui. E você vai ver aqui uma coisa, mano. Se liga só. 100 diamantes, 4,49. Vamos a partir daqui. 100 diamantes, 4,49 por aqui, mano. Se você for no site Recarga Jogos, lá tem uma promoção que você ganha, acho que até 70% de diamantes a mais. Ou seja, você compra 100 e vai ganhar mais 70 ou 75, algo assim. Mas qual que você pesquisa, vai lá e vê lá. Mas só que, ó, aqui no Free Fire, o Free Fire notou isso. E ele criou esse outro botãozinho aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Evento de diamante, ó. Tempo limitado. O que que é isso? Vou clicar aqui e vou explicar pra vocês aqui o que tá escrito aqui, mano. Muita gente, às vezes, teve a preguiça de ler, né? Então, vamos lá, ó. Evento de diamante. Ele vai durar 6 dias, esse evento. Só 6 dias. O que que é esse evento de diamante? É 520 diamantes. Uou! 520 diamantes, cara. Um baú com 520 diamantes. Ou seja, bem mais do que tem aqui, né, mano? 520 diamantes aqui, o preço seria R$ 20,99. Se for a sua primeira recarga, você vai ganhar mais de 260 diamantes. Ou seja, vai sair por 20 reais, 21 reais, você vai pegar aí 780 diamantes, né? Se for a primeira recarga. Se não for, é só os 520. Nesse evento de diamante, quanto menos diamante você tiver, no meu caso eu tenho 19, o desconto aqui é maior pra esse pacote. Se liga, eu tenho 19, então por R$ 4,39 eu compro 520 diamantes, mano. R$ 4,39. Ou seja, por menos desse valor de 100 diamantes, eu compro 520 diamantes, cara. Olha aí, mano. Olha a chance aí de você estar juntando diamante pra você pegar lá o ticket, né, diamante e pegar aquela skin maravilhosa lá da caveira do submundo. Vamos lá. Mas se você tiver mais de 99 diamantes aqui, vamos supor que você tem 100 diamantes. Então, por 520 diamantes, você vai pagar R$ 8,99, tá? Ainda tá no lucro. Ah, mas eu tenho mais de... eu tenho 300 e poucos diamantes. Beleza, você vai comprar os mesmos 520 por R$ 12,99. E se eu tiver mais do que 500 diamantes? E aí, eu tenho desconto? Tem, mano. Aqui, ó. R$ 17,99. Ainda é com desconto, porque 520 diamantes é R$ 20,99. Ou seja... Oh, eu saí aqui. Ou seja, R$ 21. Então, nesse evento aqui, se você tiver mais de 500 diamantes, você vai ter um desconto aí de R$ 3,00, cara. Aqui nesse comprando esse pacote aqui. Só tem um pequeno detalhezinho que não tá explicando aqui, mas eu vou explicar pra vocês. Pra você que tá assistindo o vídeo até agora, eu vou explicar aqui, ó. Esse evento aqui não entra aqui no evento da recarga, tá? Aqui tem um evento de recarga. Cadê? Aqui da recarga. Aquela barrinha que aparece, que vai subindo aqui. Ele não conta pra ali, tá? Ele só conta como uma promoção. Beleza? Então, galera. Esse evento é muito massa aí pra você tá conseguindo comprar aí diamante por um preço muito barato. Esse desconto aqui, mano. 520 diamantes por R$ 4,39. Tá barato demais, cara. 5 reais você faz isso aqui, só que só dá de comprar por aqui, mano, tá? Não dá de comprar pelo recarga jogos e tal. Então você vai precisar ter um cartão de crédito aí. Ou ter uma conta de mercado, né? De Paypal ou de mercado pago. Ou até mesmo dinheiro na conta Google, né, mano? Pra poder comprar ali. Mas é isso aí, galera. Esse é o vídeo rapidinho só pra explicar isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter sanado a dúvida de vocês pra quem tava com dúvida a respeito desse... Dessa evento aqui de recarga, beleza? Então vou ficando por aqui, galera. Lembrando que amanhã, a partir das 6 horas da manhã, tem vídeo novo aqui. Trazendo muita novidade aí do final de semana que tá acontecendo, que tá pra chegar aqui pra gente. Beleza? Então vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.